Oi, eu sou Duda, tenho 23 anos, cega total desde os três anos. Para mim, falar de ciência e acessibilidade são duas coisas que andam completamente juntas. Antigamente, a gente não tinha muita facilidade ao acesso, ao acessar as informações, principalmente no âmbito da ciência. Tinha muitas imagens, difícil encontrar textos, a gente se relacionava mais através do sistema Braille, pessoas com baixa visão, tinham dificuldades em encontrar textos ampliados e era difícil achar pesquisas, artigos acadêmicos que falassem diretamente da ciência com a gente. Hoje em dia, através da acessibilidade estrutural, que está ligada diretamente ao âmbito das novas tecnologias, com os smartphones, computadores, leitores de tela, avançados, descritores, scanners, impressora 3D, veio facilitar a nossa vida. E também a acessibilidade atitudinal, que é quando as pessoas têm a empatia e se aproximam da gente. Hoje, eu estou no último semestre de ciências biológicas, licenciatura, e fico feliz em poder me formar como professora e pesquisadora para facilitar e abrir portas para pessoas como eu e tornar a educação de forma mais lúdica. Legenda Adriana Zanotto